É? É. Olha. Ele tá com as retornas do caralho na pele alta dele. Olha que bicha bonita. Olha lá, olha lá, vai. Vai dar o casal. Caramba. Eita, vai se embora. Daqui eu dou um pisão nele. A gente quer a primeira boa. Eita. Apoio, viu? Mas vai ter tanto peixe morto. Animado pra pescaria aqui, Mendes? Isso. Começou o trabalho. É. Eu pensei que ia sair também. Apoio. 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 Tem um cheiro de garros Aonde? É mesmo? Sai agora Quanto é que vai dar o rem Deixa eu atacar aqui Bota a marcha comandante Fala isso não Vai pegar a noite Eita Cai porra Cai porra Fazer um pouquinho Pergunta que eu quero Vai A preto vai por ali Vai pelo bar né Vai pelo bar né Vai pelo bar Vai pelo bar Olha só que vem a capivara agora Vai pelo bar Aqui tem umas bichas bonitas Por causa da capivara bonita Aqui tem um bar Aqui tem um bar Aqui tem um bar Aqui tem um bar Pega a vinha, cadê que foram pegar os que estavam mortos? Pode ter um aqui, um peixe morto Olha! Olha! Olha o casal! Caramba! A! Pai, que coisa bonita! Vai, 2-8! A, eu tava aqui! Apai Eu vou olhar se foi gravar Carabichon, bonita A! É Olha lá, olha lá, olha lá Lá atrás do mato lá Olha lá Tá olhando pra cá Olha o preto, o pessoal também é lá pra fora Ele tá na linha O casinho tá aí direto Não lembro que ele tá na linha É capaz de... Olha lá, ele sai de uma lula Olha lá Depois eu vou ver se ficou filmado Olha, vem pescando ali Muita coisa aqui mais um pouquinho pra cá Pronto Tá ali preto, a gente tá chegando Tá chegando onde a gente fez a festa E o comandante ali, ó Tá ali no comando Tá ali no comando Tá aqui no meu amigo Aqui no meu amigo Aqui no meu amigo Aqui no meu amigo Aqui no meu trabalho Daqui a pouco A vara bebe água Troca gente E aí Tem muita água Aqui está bonito em Fred, a água está suja, né? Olha os peixes bateram aqui, olha Olha o cara com a carreira Olha o Fred, o peixe da água é ali, aquela área ali Olha lá dentro tem os pedinhos ali, o pé de pau ali, o cara do pé Peguei um pintadão na porra, um quilo e vou flertar O chota de carro tem ali, duas Kombi Olha o Fred, ali tem um bocadinho, viu? Eles estão fora, pô Ali tem um bocado de jeito, duas Kombi Aquele pessoal bem de Caruaru, viu? Desse lado Do outro lado ali, mais pessoal Ali é bom no mais caro Ali que tu joga lá, né? É, eu começo ali, olha Olha lá o barato que eu te falei, olha Olha o Fred, tem um cabaninho ali, ela estava fora de água, ó Um bril, olha Que madeira que o cara fizeste e um bril, olha Ai doido Um bril estava longe a água aí Já que pegou a água Começa ali, olha Começa ali, coloca aquela bota lá É Diego, começa ali, olha Pra ali era em dança a água, aí Começa ali, começa a bota lá E vai lá perto da casa Não era ali que a gente vinha pescar? Não era? Não era Não era Fala, é um brilhante Não era Não era Não era Ela tá Ela, ela Ela se mexeu foi Coisinha E veio Olha lá Que bicha bonita Caramba Só que essa é branquinha, aquelas outras que a gente viu eram vermelhas Rapaz Opa, já tem peixe Por cima, não Ele está lá Olha aí, Noi E parece que tem mais Olha Já tem peixe malhado Tem outro aí embaixo Já garantei o lance Mas também Dei quatro Eita, caralho Pagar pra mim O lance foi bonito Opa, já vi peixe batendo Já tem peixe batendo Olha, já vi peixe Olha A galegona Essa veio bonita, viu Tá acabando de tirar Vai, doido Olha, cada galega é bonita A galegona tá rápido Boa Olha, eu tô vendo batendo daqui, viu Opa Já veio em cima Só veio um ano, foi? É, já garantei o lance Rapaz Não foi embora por sorte, viu Bota ele aqui pra longe da água Tá, doido Rapaz Rapaz, não foi embora com esse toco por sorte, viu Agora a preta amarrou o bote Rapaz, qualquer coisa Tu dá um lance O que que tu acha? Fazia um pirão logo, né Aí, olha o pirão Tem uns tilapiazinha ali Aí, que veixe bonito Aqui, pô Ó, preta é pedra, viu Tem muita pedra aqui, pô Muita pedra mesmo Pera aí, segura aí Aquele tá dentro da malha, do saco Aquele tá dentro da malha, do saco Aquele tá dentro da malha, do saco Não tem nada que é pedra aqui Pedra aqui Pedra aqui Pera que só o caralho É, toma cuidado Essas pedras estavam todas descobertas Ali tem um negócio no caso Olha só aí É um garrinho desse que é resultado que ela pega outro É Muita pedra E preto tá ali no anzol Tá comendo preto? Mas já garantiu o lance, né Mas rapaz, ele não foi se bora pro Poco, viu Ele torou ainda umas maias ainda Ô, preto Não foi se bora pro Poco Torou umas maias ainda Ficou já passando Ele foi do outro lado pro outro Eu não vi ele, ele foi do outro lado Faltou Eu não vi ele não Porque tinha o pau na frente Tinha o pau na frente Foi Faltou um pouco pra ir se bora E eu não vi ele não Porque tinha o pau na frente Ele veio, ele veio Ele veio devagarzinho Quando puxei da água Eu vou pensar que era o peso do pau Ele só veio porque foi pro saco Se não, a tapa tava aberta Tinha que ir se bora Aí já tem que tirar prazinho Pera que só o cara aqui Pera demais Hoje tá bom de peixe aqui não Tá não, né? Ele ia acertar as lanças aqui pra tirar Fazia raiva ali fora Aí, tem muito suljeira É Suljeira tem outras Olha, tem duas Ainda veio duas Sujeira tem maior Sujeira tem maior É Não, é uma ali Só porque é muita sujeira Porque aqui é muita pedra Essas pedras tavam tudo descobertas esses dias Tava limpinha ali Traga pra aqui pra gente tirar Se Deus quiser Se Deus quiser eu vou pegar aqui Aí, ó Bicha tá cacheada Essa aqui acertou, preto Olha Ai, doido Bora tirar Tá Tá Aham Lance bonito de se ver Ela já vindo hoje Já tava batendo Já É isso Já tem peixe Já tô vendo peixe Não vai assim Já Batei num barco Olha Olha Tá pra cá Difícil dar um lance perdido, hein Só as galeguinhas Vamos tirar Vícil... 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 E agora é só esperar a verdura cozinhar, o arroz quase pronto. E aqui o peixe do peirão. Tá gostando aqui, Médici? Não, tá chorando. Tá bom demais. Os caba queimou aqui, Médici. Deixa eu ver, é porque é muita água também. Tá, agora tá, Prito. Tá o peixe agora? Tem um coentro pra botar, viu? Tem um coentro pra botar. Eu deixo, olha, tem muito, eu deixo um pouquinho pro molho. Agora não ficou cebola, se tivesse falado, tinha deixado a cebolinha. Eu acho que está trabalhando no meio de agora. E aí Firmar o peixe A água está muito escura Esse é o Titã, né? Como é o nome do barco? Titanic É o pirata E o pirata está aí Pegou, pegou, pegou Ou foi eu? Poxa Foi eu mesmo É porque eu batei na água Eu batei, nasci só em peixe Olha essa panela amarela do mestre Vai lá Rapaz, eu acho que eu batei três vezes É porque eu vou pegar os cabalos 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 Os cabalos Vou pegar os cabalos Eu vou pegar os cabalos Vem agora! Vem agora! Vamos tomar um pouquinho de sal, preto Pega esse canequinho de água De sal ali Essa garrafinha Tomar um pouquinho de sal No molho Fecharam com medo para o sal não sair Começar a brincadeira Vem agora 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 O que é isso? Ali, ó Aquela boçada é de lixo A 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